Oi, por aqui o Agricultura BR traz mais uma vez dados relacionados ao Brasil e agora falando da Conab. E a Conab em relação à produção de milho trouxe nova elevação para a produção. E finalmente a Conab elevou a sua expectativa de exportação, mas olha, se você está pensando em número como esse, que nós já mostramos aqui no Agricultura BR, dos americanos em relação ao Brasil, uma expectativa de 34 milhões de toneladas a serem exportadas, pode esquecer. Conab elevou, mas foi bastante tímida em relação às exportações brasileiras. Vamos aos dados então, trazendo os destaques aqui para a produção brasileira de milho, que na temporada 12-13 produziu, na cor vermelha vem as temporadas passadas, aqui o pessoal que está nos acompanhando, cor vermelha as temporadas passadas, 12-13 foram 81 milhões e 500 mil toneladas de milho sendo produzidas, na 13-14, 80 milhões e 50 mil toneladas, 14-15, 84 milhões e 640 mil toneladas de milho sendo produzidas, 15-16 quebra, a safra tem uma quebra e vem para 66 milhões e 530 mil toneladas. Em amarelo, a safra nova, safra 16-17, em abril 91 milhões e 400 mil toneladas, em maio, recuo para 92 milhões e 830 mil toneladas de milho sendo produzidas no país, dados importantes em torno daquilo que acontece com a safra brasileira. Agora, um outro destaque importante fica por conta da exportação. Já faz bastante tempo que o Agricultura BR tem trazido essas informações e destacando, até falando um pouco mais a respeito de Conab, porque a Conab enxerga de uma maneira muito tímida a exportação brasileira para essa temporada 16-17. É uma visão muito contrária do que empresas de consultoria privada estão vendo no Brasil e que, principalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano aguarda. Olha só, se o departamento espera que o Brasil exporte, na temporada 16-17, 34 milhões de toneladas de milho, a Conab elevou a sua expectativa de 24 para 26. Veja só, os números são muito mais tímidos em relação à exportação brasileira. Na cor verde, nós temos as temporadas anteriores, 12, 13, 26 milhões e 170 mil toneladas, 13, 14, 20 milhões e 920 mil toneladas, na 14, 15, 30 milhões e 170 mil, na 15, 16, 18 milhões e 880 mil toneladas, em abril, na cor rosa, a temporada 16-17. Em abril, eram estimados 24 milhões de toneladas de milho a serem exportadas e agora, em maio, sobe 2 milhões de toneladas, vem para 26 milhões de toneladas a expectativa de exportação de milho no Brasil. Um outro dado importante que tem a ver com a demanda sobre o milho é aquela de consumo interno. Então, vamos ver como é que a Conab está enxergando o consumo interno brasileiro de milho. Nós trazemos aqui, na cor verde, as temporadas anteriores, 12, 13, 53 milhões e 280 mil, sobe na 13, 14, volta a subir na 14, 15. Na 14, 15, foram 56 milhões e 740 mil toneladas. Na 15, 16, recua para 53 milhões e 380 mil, por conta da quebra que tivemos na safra brasileira de milho. Agora, em maio, para a temporada 16-17, na cor vermelho, fica em 56 milhões e 100 mil toneladas, sem nenhuma alteração. Mas o fator interessante aqui é que, até o momento, para a Conab, ela não iguala com aquela demanda que tinha interna para a temporada 14-15, quando o Brasil também tinha uma grande safra e havia condições de consumo para milho no país. Ainda falando sobre a safrinha de milho do Brasil, a umidade do solo em áreas produtoras do sudeste e centro-oeste do país está caindo rapidamente, o que já preocupa o produtor. Mas a meteorologia traz informação que pode ser bastante positiva, tem previsão de retorno das chuvas em breve. Quem fala mais sobre o assunto é a Nadiara. Os próximos dias ainda serão marcados por tempo mais firme em grande parte da área central do Brasil, em algumas áreas onde a umidade no solo já vem caindo, especialmente aqui no interior do centro-oeste e também em partes de Minas Gerais. O índice de umidade no solo nestas áreas em amarelo e vermelho do mapa já varia entre 10% e 20%. No entanto, tem previsão de muita chuva no sul do Brasil, onde exatamente o solo já está mais enxercado, desde o oeste do Rio Grande do Sul até partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o índice de umidade no solo chega até 100%. E agora, tem previsão de fortes temporais, principalmente no Rio Grande do Sul. Até o sábado, algumas regiões devem receber mais de 100 milímetros. E além da chuva forte, alerta também para a ventania. Aos poucos, as chuvas também se espalham aqui pelo estado do Paraná, áreas produtoras de milho e segunda safra de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mas até o dia 14, a chuva terá baixo volume acumulado. No decorrer da próxima semana, é que a chuva deve ganhar intensidade e vir de forma mais abrangente para o interior do Brasil. Desta vez, os volumes serão maiores entre o norte paranaense, São Paulo, Minas Gerais, sul de Goiás e principalmente o interior de Mato Grosso do Sul. Então, algumas áreas que vinham apresentando declínio da umidade no solo, vai chover bem a ponto de encharcar o solo. O volume de água pode chegar a 70 milímetros nas áreas mais atingidas. Então, é uma chuva que beneficia bastante aquelas lavouras de milho e segunda safra que estão em desenvolvimento, principalmente aqui do estado de Minas Gerais, Goiás e também parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o solo já vinha um pouco mais seco. No sul do Brasil, também há expectativa de chuva generalizada, só que o volume de água será baixo neste período. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.